Uma história incrível que parece mais um roteiro de um filme chocou a América na década de 80. E hoje está ganhando prêmios com um documentário retratando o ocorrido. Os trigêmeos Robert Chafran, David Kerman e Dígalan nasceram em Nova York no ano de 1961. Eles foram separados ao nascer e entregues para três famílias diferentes em uma adoção. Os três cresceram normalmente sem saber que eram irmãos e por uma coincidência do destino acabaram se conhecendo aos 19 anos na universidade. Robert começou a ser confundido com outro aluno pelos colegas da faculdade e então foi procurar saber quem era esta pessoa que tanto confundiam. Ao conhecer Edith se deparou com a sua figura em outra pessoa e aos poucos eles foram montando o quebra cabeça desta história. O terceiro a se unir ao trio foi Davi, que viu a fotografia dos irmãos no jornal e reparou que era idêntico aos meninos. Esta história é hoje retratada com detalhes em um documentário que está em cartaz nos Estados Unidos, chamado Três Desconhecidos Idênticos. Revelando o real motivo desta separação, o curta-metragem está sendo premiado mundo afora. Retratando os emocionantes momentos em que os três viveram, ao se conhecerem e terem noção do tempo em que perderam estando separados. O documentário na verdade quer relatar um experimento científico polêmico ao qual eles dizem ter sido vítimas. Na década de 1980, os meninos se tornaram um fenômeno midiático, chegando a aparecer em diversos programas televisivos e até em filmes. Eles também chegaram a abrir um restaurante chamado Tripletes, que significa trigêmeos. Tudo parecia muito espontâneo e surpreendente, até que informação de que a separação não foi acidental veio à tona. Os jovens foram parte de um experimento social arquitetado secretamente pelo psiquiatra Peter Neubauer, que na época trabalhava para a agência de adoção em que os meninos encontram suas famílias adotivas. A agência designou de propósito uma família diferente para cada um dos irmãos e o intuito disso era pesquisar de que maneira genética influencia no desenvolvimento das pessoas que crescem em ambientes socioeconômicos diferentes. Para isso o médico Neubauer e sua equipe monitorou os trigêmeos ao longo dos anos, sem nunca revelar o verdadeiro motivo. Eddie infelizmente sofria de depressão e se suicidou em 1995 antes de descobrir a verdade. Quando os outros dois finalmente descobriram o experimento, através de uma investigação do jornal New Yorker, se sentiram injustiçados, já que foram separados por motivos científicos quando poderiam ter crescido juntos. Antes de morrer o psiquiatra, deixou detalhes da pesquisa guardados em arquivo, com acesso restrito até o ano de 2065. A história é completamente incomum e um tanto quanto bizarra, pode ser conferida no documento, que ainda não está disponível em português, mas com certeza valerá a pena assistir. Obrigado. 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 Obrigado.